Pessoal, entre os dias 13 e 23 de setembro, o Batatais recebe o Expo Livro, um projeto itinerante de incentivo à leitura que tem como sede uma carreta que já rodou todo o Brasil e em alguns países das Américas. O veículo está estacionado no Lago Artificial Ofélia Borges Silva Alves, em frente ao terminal rodoviário. O Expo Livro é uma biblioteca e livraria itinerante. Igual essa carreta, a gente tem três no país, né? Essa roda todo o Sudeste. Temos uma no Sul e outra no Norte e Nordeste. Qual o principal objetivo desta ação? Despertar a paixão pela leitura, né? São livros que vão estar despertando essa paixão e também levando valores e princípios para as pessoas. O projeto promove várias ações de forma gratuita, tá? E eu já adianto algumas palestras que vão acontecer aqui. Na segunda-feira, a palestra com o tema Por que o Homem é Tão Especial, com Carlos Catalão, pesquisador da USP. No dia 19, terça-feira, Como Combater a Ansiedade e Depressão, com Marcelino Silva, psicólogo. E no dia 20, quarta-feira, acontece a palestra com o tema Somos Pais. E agora, qual é o nosso papel com Marco Melo, pedagogo? Como as pessoas podem utilizar esse espaço? É, podem utilizar gratuitamente, né? Fazendo a leitura no interior e também como livraria. Funciona também como livraria. Tem outros produtos também à venda, é muito legal, né? Exatamente, temos bíblias, né? Camisetas, tem bastante material, principalmente para as crianças, né? A carreta do Expo Livro conta com 14 metros de comprimento e uma biblioteca composta por 500 títulos de livros cristãos, de ajuda espiritual e também infantil. As acomodações do projeto dispõem de telão, mesas, cadeiras, ar-condicionado. O ambiente é delicioso. Quem visitar o local poderá comprar os exemplares do acervo literário ou fazer a leitura nos espaços de convivência do veículo. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas dos livros é usado para manter o projeto. A carreta fica aberta das nove da manhã até as oito da noite, todos os dias, até o próximo dia 20, aqui ao lado do Lago Artificial e no dia 23, no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Batista, onde vai acontecer a Festa da Paz. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana.